Eu sempre estou junto ao povo, ouvindo o povo, junto às lideranças, nas cidades. Agora eu tenho um trabalho aqui em Brasília que eu não posso deixar de fazer, independente de processo eleitoral ou não. Eu fui eleita para trabalhar quatro anos aqui em Brasília e eu não vou deixar as minhas atribuições para ir fazer campanha. A gente tem que ser responsável, não posso abandonar o Brasil nesse momento, e principalmente a gente saindo de uma pandemia, a gente ainda tem deliberações a fazer. Então, estou sim trabalhando na campanha, mas também estou cumprindo o meu papel, ao qual eu fui eleita para trabalhar aqui em Brasília.